Música Olá, eu sou José Luiz Filho e trago pra você a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O avião em que viajava a delegação da Chapecoense, time de futebol de Santa Catarina, caiu nesta madrugada a caminho de Medellín, na Colômbia. O governo brasileiro acompanha as investigações e presta apoio às famílias das vítimas. O acidente, segundo autoridades colombianas, deixou mais de 70 mortos e 6 sobreviventes. A tragédia com o avião que transportava a delegação da equipe de futebol chapecoense, jornalistas, convidados e tripulação, aconteceu em voo que seguia pra Colômbia, onde o time disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, também a primeira decisão internacional do clube. O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias no país e se manifestou em uma rede social e por meio de nota expressando solidariedade nas palavras de Temer, nesta hora triste, aos familiares e às vítimas. Em uma cerimônia na manhã desta terça, Michel Temer lamentou a tragédia e disse que o governo tomou as providências para prestar toda a assistência às famílias e às vítimas. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos no que entrou em ação o Itamaraty. Michel Temer também falou por telefone com o presidente colombiano. Juan Manuel Santos transmitiu sentimentos de pesar aos brasileiros e aos familiares das vítimas e disse que está dando todo o apoio possível. O presidente brasileiro agradeceu a solidariedade e as providências que estão sendo tomadas e disse que ficará em contato com o governo colombiano. Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores também lamentaram o acidente e informaram medidas adotadas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou dois aviões Hércules C-130 e uma equipe especializada em salvamento para apoio no resgate e traslado das vítimas. Também foram disponibilizadas duas aeronaves para transporte de familiares e militares. O Ministério das Relações Exteriores explicou que o embaixador do Brasil na Colômbia e funcionários da Embaixada em Bogotá e do Itamaraty em Brasília seguem para Medellín para reforçar a equipe de apoio. O Ministério das Relações Exteriores disponibilizou dois números de telefone e um e-mail para dar informações. Em nota, o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, disse que o Brasil está de luto e lamentou as mortes. Segundo ele, o time de Santa Catarina vinha representando com muita honra o Brasil na competição e a campanha histórica dos atletas é motivo de orgulho para todos os brasileiros. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, também manifestou solidariedade e informou que está em contato com as autoridades locais. Outras entidades, como a Federação Internacional de Futebol, a FIFA e a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, também lamentaram a tragédia. Vamos falar agora de outro assunto. O IBGE divulgou hoje que entre agosto e outubro deste ano o desemprego ficou em 11,8%. A taxa é a maior que a registrada no trimestre anterior. Entre maio e julho de 2016, o desemprego tinha atingido 11,6% da população brasileira. E hoje, ainda em um evento no TCU, o presidente Michel Temer, como acabamos de ver na reportagem de João Pedro Neto, disse que o governo tem adotado medidas para combater a crise econômica e gerar empregos. Nós estamos atravessando um país, um momento de grande recessão que se iniciou há tempos atrás. Estamos combatendo essa recessão, por isso que certas medidas, elas são fundamentais para o país e para a governança. A construção civil é uma das maneiras de gerar emprego no país, uma das maneiras mais rápidas até e mais eficientes. Até porque este é outro mote do nosso governo, a base principal, central, a preocupação motriz, a força impulsionadora do nosso governo é o combate ao desemprego, porque o desemprego, volto a dizer, é uma das coisas mais indignas. A nossa Constituição, eu disse ontem até para um grupo de empresários, não há nada mais indigno do que a pessoa desempregada. E um dos fundamentos da Constituição, está abrante no artigo 1º da Constituição, é a dignidade humana. Este é um dos fundamentos da Constituição brasileira. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto saber as informações desta tarde com o repórter Paulo Lassalbe, que já está aqui na tela. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. No começo da tarde, aqui no Palácio do Planalto, a montadora japonesa Toyota anunciou um novo investimento de mais de 600 milhões de reais no Brasil. Estes recursos vão ser utilizados para ampliar uma unidade da montadora asiática no interior de São Paulo, que produz motores. A expectativa é que o empreendimento esteja finalizado em 2019 e que gere mais 200 empregos nesta unidade da Toyota no interior de São Paulo. Daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe senadores do Nordeste, acompanhados pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Um dos assuntos que vão ser discutidos no encontro é a seca na região. E no fim da tarde, o presidente Michel Temer sanciona, também aqui no Palácio do Planalto, a lei que estabelece novas regras para a exploração de petróleo e gás natural na camada pré-sal. A partir da sanção da lei, a Petrobras deixa de ser a operadora única e exclusiva de todos os campos de petróleo e gás na camada pré-sal, com participação mínima de 30%. E no lugar disso, poderá escolher se quer ou não explorar os novos campos de petróleo no pré-sal. Para a direção da companhia e para o governo, a mudança é bem-vinda neste momento, já que pode atrair investimentos de empresas estrangeiras para o Brasil. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades. Acompanhe as novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri